Arroz japonês de grão curto. É ótimo para fazer sushi. Shiro Gohan. Arroz japonês. O arroz de hoje é da marca Fujiyama. Arroz para a culinária oriental. E aqui está escrito em ideograma kanji Fujiyama. Sassanishiki. Vem 5 quilos. É de grão curto tipo 1. Esse arroz aqui é maravilhoso para preparar sushi. Dá uma diferença no sushi, hein? Aqui eu já preparei o tempero. E estou utilizando da marca Azuma. Tempero para sushi. Acrescentando no arroz de sushi, gengibre, bem picadinho. Né, Panda-chan? Você vai ajudar eu? Vai preparar sushi? É, Panda? E o arroz já está temperado. Tem que esperar esfriar. E estou usando esse sushi. Para sushi, esta alga. Nori. E aqui nori. E vamos para o preparo. Dois rolos de sushi. Agora eu vou cortar. Dequiagarei. Olha a minha jantinha de hoje. Sushi. Sushi. E aqui tem recheio com linguiça. Com repolho. Farinha de milho. Cenoura. E pepino. Fiz um formato de... Um rosto. Tá bem, macho? Bora? Servido? Servido? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri